Bom, estamos aqui acompanhando o controle biológico que foi feito aqui no milho. Manejo integrado biológico e químico. Meia dose de acefato por hectare e mais a cromobactéria. Aqui ó, percevejo castanho, barriga verde. Controle. Aqui, percevejo castanho, também barriga verde. Milho com aproximadamente 6, 7 dias de emergida. Mais castanho. É isso aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto